de redação da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Registro as presenças aqui dos nobres deputados, doutor Elita Arquínio, muito obrigado pela presença, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Registro também a presença do nobre deputado e grande amigo, professor Elineu, aqui de contagem. E registro também a presença do nobre deputado, Sábio José Cruz, que nos acompanha pelo sistema remoto. Na presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 172 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. A reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final. Uma vez que os projetos constantes da nossa pauta ainda não chegaram a essa comissão, a comissão, essa presidência suspende essa sessão por tempo indeterminado, aguardando a chegada dos projetos que serão oportunamente apreciados. Está suspensa a presente reunião. Passa-se já a segunda parte da hora do dia, que compreende a votação dos princípios e proposições sujeitas à apreciação de plenário. Na primeira fase, projeto de resolução 147 de 2021, suspende os efeitos do artigo 7 do decreto 45.841 de 2011, para fins do artigo 38.3 da Constituição Federal e 26.3 da Constituição do Estado. Autoria do nobre deputado Eli Grilo. Projeto de Lei nº 112, barra 2019. Dispõe sobre a fila única para a cirurgia bariátrica no Estado. Autor do nobre deputado Charles Santos. Aqui presente. Projeto de Lei nº 113, de 2019. Dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Prevenção do Suicídio, promoção do direito de acesso e saúde mental. De autoria do nobre deputado Douglas Mello. Projeto de Lei nº 2335, barra 2021. Dispõe sobre a licença do pagamento de taxa de renovação de licenciamento anual de veículo. De autoria do nobre deputado Cleitinho Azevedo. Projeto de Lei nº 2414, de 2021. Que altera a Lei nº 22.570, de 5 de julho de 2017. Que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso, promoção das condições e permanência de estudantes nas instituições de ensino superior. Autoria da nobre deputada Leninha. Projeto de Lei nº 2784, de 2021. Que concede atendimento prioritário à pessoa com fibromialgia nos estabelecimentos que especificam e dão outras providências de autoria do nobre deputado Sábio Sousa Cruz. E o Projeto de Lei nº 3.285, de 2021. que altera o quadro pessoal de serviços e auxiliares do Ministério Público, de autoria da Procuradoria Geral da Justiça. Consulto aos nobres pares se algum gostaria de relatar algum dos projetos já lidos. Não há nenhuma reivindicação específica para a economia processual do nosso tempo. A presidência nos termos do artigo... Avoca para si a relatoria dos projetos de lei já lidos e passo a emitir o meu parecer. Os pareceres contêm a redação final da matéria e de acordo com o aprovado em plenário. Os nobres deputados concordam com a votação em Globo? Sim. Os nobres deputados... Em discussão, não havendo quem queira se manifestar, em votação. Como vota o deputado Charles? Senhor presidente, eu voto sim. Vota sim. Deputado Prato, como vota? Sim, presidente. Vota sim. Essa presidência vota sim. Estão aprovados os pareceres dos projetos de lei já lidos. Existe mais um projeto em votação? Então, vamos aguardar, se eu ver a concordância, de aguardar a votação do projeto de lei número 3.285, para que possamos fazer a votação de todo o conjunto da matéria na hora do dia do plenário de hoje, para sim... Não poderíamos inverter e votar os demais projetos? Já votou, ele é o último. Só ficou esse? Já tem um ano, ele já. Já está 45 segundos. Vossa Excelência, gostaria de usar a palavra para alguma comunicação, algum comentário, deputado Charles, a respeito do seu projeto? Enquanto aguardamos, e vamos para os ouvintes, os nossos telespectadores. Agradeço, senhor presidente. A palavra, vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Eu fico muito agradecido aos colegas, ao presidente Agostinho, por este avanço que nós tivemos hoje aqui, e muito mais do que o meu agradecimento, acho que o agradecimento da população, daqueles que precisam do acesso à cirurgia bariátrica em nosso estado, senhor presidente. Eu tenho dito, nas últimas entrevistas que eu dei aqui na TV Assembleia, que a obesidade tem matado hoje de uma forma terrível. É uma doença que vem crescendo, taxas e índices cada vez mais altos, mais elevados. Na verdade, é um enfrentamento injusto que nós travamos hoje contra o açúcar, que já é chamado de doce veneno. Infelizmente, nós temos uma sociedade que vem perdendo para a obesidade cada vez mais. Daí, este projeto, sendo aprovado hoje em segundo turno, e querendo Deus, seja sancionado pelo governador, nós acreditamos que melhorará o andamento da fila bariátrica. Aquelas pessoas que já estão na fila, que poderão ter um atendimento diferenciado de acordo com o grau, com a gravidade da sua situação, e também aquelas pessoas que não estão, que confiem no SUS, que se cadastrem, e que procurem o atendimento médico, porque, uma vez, esta proposição tornando-se lei, então, a população terá melhor qualidade de vida, especialmente aquelas pessoas que estão enfrentando o drama da obesidade. Então, fico muito agradecido, a V. Exª, pelo espaço, deixando esse registro e esse agradecimento a todos os deputados da Casa, também aos membros aqui do colegiado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Charles. O Nobre teve a oportunidade, mais uma vez, de divulgar esse projeto tão importante, até porque muitos que nos assistem aqui, familiares, pessoas, amigos, conhecidos, de pessoas que padecem, sobre, não só sobre o grave problema da obesidade, como padecem também da longa espera na fila. E esse projeto de V. Exª, vai ter a importância de mais uma divulgação, mesmo que seja apenas aqui na comissão de redação, que mais pessoas tomem conhecimento desse importantíssimo projeto, para usufruir melhor dos benefícios que dele, com certeza, serão derivados. Já tendo terminado a votação em plenário do último projeto, para não ter que convocar uma nova reunião, também haveria... Então, já avoco a relatoria, também do projeto de lei nº 3.285, de 2021, que altera o quadro pessoal de serviços auxiliares do Ministério Público e outras previdências, de autoria do Procurador-Geral da Justiça, e emito o meu parecer de redação, que contém a redação final da matéria, de acordo com o que foi aprovado agora em plenário. Como vota o deputado Charles Santos? Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Vota sim, deputado Prato. Sim, presidente. E se a presidência vota sim, está aprovada a redação final do projeto de lei nº 3.285, de 2021. Sendo assim, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Tudo certo? Muito obrigado. Obrigado.